Nós vamos começar a servir o nosso almoço musicalmente falando. Essa moça lançou um LP recentemente para a CBS e realmente é uma das melhores cantoras brasileiras. Eu acho que esta sua grande chance de mostrar realmente o valor que ela tem. Minhas senhoras e senhores, o nosso almoço com as estrelas, Milena. Me dá teus braços Pra meu passo incerto não me derrubar Dá-me a luz nos teus olhos O mais lindo clarão me guia Te dá Meus braços Pra me afastar e certo não me preocupar Camelos nos teus olhos faz Com a ajuda Tanto, tanto me perdi Cansei de me enganar Nos recantos que sofri Vivia a te sonhar A tua sombra de ternura Não me deixava definar Para afindar a desventura Só desejo teu perdão Me deixa ficar Para afindar a desventura Só desejo teu perdão Me deixa ficar Me dá Teus braços Pra me afastar e certo não me preocupar Camelos nos teus olhos O mais lindo farão me guia Me dá Me dá Teus braços Pra me afastar e certo não me preocupar Camelos nos teus olhos faz O mais lindo clarão me guia Tanto, tanto me perdi Cansei de me enganar Os recantos que sofri Vivia a te sonhar A tua sombra de ternura Não me deixava definar Para afindar a desventura Só desejo teu perdão Me deixa ficar Para afindar a desventura Só desejo teu perdão Me deixa ficar Essa música pertence Ao mais recente LP Gravado pela Milena Qual é o título seu? Qual é o título da LP? É Me deixa ficar De Dona Ivone Lara e Delcio Carvalho Ah, muito bonita a música Viu? Muito bom Vamos aplaudir de novo a Milena? Muito obrigada O LP já está na praça, hein?